Seis em ponto, e aí como é que você tá? Terça-feira, tá tudo bem? Não tenho relógio. Bom dia, pra quem nasceu rico, pra gente é boa sorte. É. A vida adulta, Dani, é trabalhar pra ganhar o dinheiro que a gente já tá devendo. Gente, olha, feliz eu era quando eu ficava em casa só assistindo desenho. Não é? Nossa. Feliz eu era quando eu ia pra escola e desenhava duas montanhas e um sol. Bom, hoje em dia, socorro, Deus. Socorro, Deus. Mais uma vez, ficar na nossa companhia, tá aqui o mineirinho Darlison Dutra, tá também a Dani Brant. Até as nove e meia, né, Dani? É isso, até as nove e meia. A gente tá aqui pra te fazer companhia, ao vivo, com as principais notícias do Brasil e do mundo. E claro, né, aquele cafezinho que já pode colocar água no fogo, inclusive. Já pode. Já tem muita gente que nem a gente. Já tem muita gente já de pé. É isso. Vamos nessa. Vamos começar trazendo o primeiro destaque.